O labirinto é de farinha É a maniva É o labirinto Farinha Você vovó, onde eu estou? Eu vovó, onde eu estou aqui vovó No meio das manivas No meio da farinha, da planta da farinha No meio da planta da farinha Mais para cá, isso é buraco de tatu É tatu que mora no buraco Eu já vi um tatu Já viu? Outro buraco aqui